Olá, tudo bom? Eu sou a professora Cláudia Lopes, professora de língua portuguesa do Colégio Força Máxima e hoje no capítulo 21 nós vamos falar sobre a regência verbal. Vimos na aula anterior o quão é importante quando as palavras estão unidas corretamente com a preposição. Então vimos que isso influencia até no sentido. Então regência ela fala justamente qual preposição eu devo usar adequadamente com a minha palavra. Neste módulo nós vamos ver a regência dos verbos especificamente. Vamos entender qual verbo deve-se usar com cada preposição ou às vezes nem precisamos utilizá-lo e fazemos isso no nosso dia a dia. Então vamos estudar um pouquinho, vamos ter que memorizar esses verbos para poder entender o sentido deles quando utilizado com cada preposição ou se você nem deve usar a preposição com aquele verbo específico. Vamos estudar os principais verbos? É óbvio gente que a nossa língua ela é rica e vocês sabem que possuem muitos outros verbos. Mas vamos estudar os que são mais cobrados e os que são mais utilizados no nosso dia a dia. Vamos ver então quais são? Então agora nós vamos ver aí os principais verbos que fazemos a regência verbal. Então a regência verbal estuda a relação que estabelece entre o verbo, verbo que é o termo regente e os seus complementos que é o termo regido. A gente já viu isso na aula anterior. Então o conhecimento pertence, pertence a quem? A todos. Pertencem ao termo regente e a todos é o termo regido, é o termo que completa o sentido do verbo. Agora nós vamos ver alguns verbos e suas regências. Esses verbos vocês terão que guardar e gravar com as regências, pois esses são os verbos mais cobrados, mais utilizados. Observem aí, a gente tem no sentido de fazer carinho o verbo agradar. Sempre que o verbo agradar for no sentido de fazer carinho, ele é VTD. Lembrando que VTD não possui conjunção. Então ele é VTD, ele não possui conjunção, desculpa, preposição. Então o verbo transitivo direto é o verbo que não possui preposição. Então a mulher agradava o filhinho, agradava no sentido de fazer carinho. Agora, no sentido de contentar, satisfazer, o verbo agradar ele é transitivo indireto e exige a preposição A. O desempenho do time agradou ao técnico. Olhem aí, não basta só utilizar a preposição, mas a preposição tem que ser A, a adequada, ok? Então o time agradou ao técnico. Por que aqui está o A? É a contração, a preposição A mais o artigo O. Então a gente tem A. Então agradar no sentido de fazer carinho, ele é VTD, e agradar no sentido de contentar e satisfazer é VTI e exige a preposição A. O verbo agradecer. Agradecer, ele é o verbo VTDI, transitivo direto e indireto, sendo objeto direto para coisas em geral e indireto para pessoa. Como indireto, exige a preposição A, ou seja, agradecemos a alguém, objeto indireto, ou alguma coisa, objeto direto. Então o verbo agradecer, se tiver relacionado a coisa, é VTD, se tiver relacionado a alguém, é VTI. Quero agradecer a todos o carinho. Quero agradecer, liso, o carinho. Agradecer o quê? O carinho. A quem? A eles. Vocês viram lá na transitividade verbal, vocês lembram disso, que o laser é sempre objeto indireto. Então se for coisa, é objeto direto. Se for alguém, objeto indireto. O verbo aspirar, muito cobrado aí em provas, esse verbo. O verbo no sentido de respirar, absorver, de perfume, de ar, de sentir. Ele é transitivo direto, VTD. Neste caso, não exige preposição. Ele aspirou um gás venenoso. Então não tem preposição, porque ele é de sentido de cheirar. Aspirou um gás, sem preposição, VTD. No sentido de pretender, de desejar, ele é transitivo indireto. E exige objeto indireto com a preposição A. Os jovens aspiram ao sucesso profissional. Então aspirar no sentido de respirar não tem preposição. Aspirar no sentido de desejar exige preposição. E a preposição é A. Então olha aí, há o sucesso de novo, há a contração aí. Observação. O verbo aspirar não aceita pronomes leileis como objeto indireto. Por isso você deve substituir por A ele, A ela, A eles ou A elas. Assistir. Também muito cobrado esse verbo. No sentido de ver, ele é transitivo indireto. Exige objeto indireto com preposição A. Então todos assistiram ao jogo. Todos assistiram à novela. Se fosse aí o caso à novela, teria o acento grave. Então todos assistiram ao jogo. De ver, ele é VTI. Ok? Sempre que for ver, ele é VTI. Usado neste sentido de assistir, não aceita o leile nem o leis. O mesmo caso do anterior, né? A gente vai ter que usar o A ele, A ela, A eles ou A ela. O outro sentido do verbo assistir é de prestar assistência, ajudar. Então neste caso, o assistir ele é VTD. Tá? Ele é VTD. A enfermeira assiste os acidentes. A enfermeira ajuda os acidentes. Assim, se você falar que assistia o jogo, você está errado. Porque você estaria ajudando o jogo. Dando assistência ao jogo. E não vendo. Então assistir de vezes de preposição. Então você assiste ao filme, ao jogo. E não assiste ao filme, ao jogo. Está errado. E assistir o doente ou acidentado é de ajudar. Prestar assistência. No sentido de pertencer, caber, né? É transitivo indireto e exige objeto direto com preposição A. O diretor de criticar assistente aos cidadãos. Não. O diretor de críticas assiste aos cidadãos. Saiu a esse criticar, mas é de críticas. Observe. No sentido de assistir, admite o leio leis como objeto indireto. Então, o diretor lhes assiste sempre. Chamar, no sentido de pedir para vir. Então, ele é sempre transitivo direto. O treinador chamou os atletas. Pediu para vir. Então, transitivo direto. Pediu para vir, chamar, no sentido de pedir para vir. Transitivo direto. Não exige preposição. Então, neste sentido, o verbo chamar também tem uma segunda opção que pode ser transitivo indireto. E você vai usar o pelo. Então, o treinador chamou pelos atletas. Tá? No sentido de denominar, o verbo chamar exige sempre um objeto que pode ser direto ou indireto. É e um predicado. Predicativo. Então, ele vai ter um objeto e um predicativo. Com ou sem preposição para esse objeto. Por isso, estão corretas as seguintes aplicações. Alguém chamou de ladrão o juiz. Alguém chamou ladrão o juiz. Alguém chamou de ladrão ao juiz. Ou alguém chamou o ladrão ao juiz. Isso só ocorre quando você está usando chamar para denominar. Alguém chamou de inteligente. Alguém chamou de bonito. Alguém chamou de legal. Neste sentido. Ok? O verbo custar. No sentido de ser difícil. Custoso. Ele é transitivo indireto. Custou ao governo aquela difícil meta. E exige a preposição A. Custou ao governo. No sentido de acarretar. Custar de acarretar alguma coisa. Vai ser transitivo direto e indireto. A insensatez custou-lhe todos os bens. Então, custou o quê? Todos os bens. A quem? A ele. Que neste caso está representado aí pelo pronome lhe. Então, o verbo custar. Ele, se for no sentido de ser difícil, de custar alguma coisa, ele é indireto. E se for no sentido de acarretar algo, então é VTDI. Transitivo direto e indireto. O verbo esquecer e lembrar. Então, esses dois não mudam de sentido, mas podem ser transitivos, diretos ou indiretos. Eles são transitivos diretos quando não são pronominais. Nós vimos um exemplo desse na aula anterior, né? Eu falei com vocês. Esses verbos, eles são chamados pronominais. Se eles estão acompanhados do pronome, eu utilizo a preposição. Se não tiver, ele não possui preposição. Então, olha aí. Eles são transitivos direto quando não são pronominais. Quando não são acompanhados de pronomes. Isso é, quando não está acompanhado por pronome oblíquo. Eu lembrei seu aniversário. Jamais esqueceremos esses dias. E esses são fatos que ela já esqueceu. Então, gente, o que vocês vão ver aqui? Vocês vão ver aí justamente o que não está acompanhado de pronome. Vamos comparar aqui com os outros verbos pronominais. Eles são transitivos direto, exigem a preposição de, quando usado com verbos pronominais. Isto é, acompanhados de pronomes oblíquos. Que são o me, o te, o seio, o nós e o voz. Então, eu me lembrei desse seu aniversário. Como eu utilizei o me, eu me lembrei. Então, a gente tem aí o de, eu me lembrei, de, nos esquecemos desse dia. São fatos de que já se esqueceu. Então, utilizou aí o pronome, ele vai pedir uma preposição. São verbos pronominais, esquecer e lembrar. Se usa pronome, usa preposição. Se não usa pronome, para que preposição? Obedecer e desobedecer. São verbos transitivos indiretos e exige a preposição a. Deve-se obedecer ao regulamento. Os funcionários desobedecerão as suas ordens, tá? Então, não é obedecer o professor, o diretor, o pai, a mãe. É obedecer ao pai. Deus obedeceu ao pai. Então, esses verbos, eles são transitivos indiretos e exigem a preposição a. Preferir, também utilizado bastante, incorretamente, né? Ele exige dois objetos, um direto e indireto. Só que sempre com a preposição a. A gente usa muito, prefiro o chocolate do que sorvete. Está errado esse do que. É sempre a preposição a ou a contração ao. Esse verbo é, portanto, transitivo direto e indireto. Prefere-se alguma coisa à outra. Então, ele sempre preferiu o trabalho ao estudo. Não é do que o estudo. É ao estudo. Esqueçam esse do que, tá, gente? Prefiro praia a cinema. Prefiro piscina a praia. Sempre a, nunca do que. Alguns verbos e suas regências, como chegar e ir. O verbo chegar e o verbo ir, são intransitivos e exigem a preposição a quando indicam lugar. Então, olha aí o uso popular. Eu cheguei em casa cedo. Não, eu cheguei a casa cedo. Não é eu cheguei em casa. Eu cheguei a casa. Uso popular. O menino foi no jogo com o pai. Não, o menino foi ao jogo com o pai. Então, esses verbos sempre precisam da preposição a. E não a i, a, o em, como nós utilizamos. O verbo implicar. Então, ele é transitivo direto e indireto regido pela preposição em, quando significa envolver alguém. Então, implicaram ou advogado em negócios ilícitos. Ele é transitivo direto quando significa fazer, supor, dar a entender. Produzir como consequência ou acarretar. A postura do juiz implica grande honestidade. Observem aqui que não teve preposição. Lá em cima a gente teve o em. Suas palavras implicam denúncia contra o deputado. Então, implicam denúncia. Também não tive aqui nenhuma preposição. Quando ele é transitivo e indireto, ele tem aí com a preposição com, e significa antipatizar. Não sei porque o professor implica comigo. Então, emprega-se preferencialmente a preposição em. A docência implica sacrifícios sem a preposição, ok? Então, não há a preposição. Namorar. A gente usa muito namorar com, né? Ai, namorei com fulano. Namoro com Maria, com Ana. Gente, não existe esse com em namorar. Ninguém namora com, tá? Namorar é transitivo direto. Paulo namora Jennifer. Então, verbo transitivo direto. Não é namorar com. Namorar é transitivo direto. Simpatizar e antipatizar. Os verbos simpatizar e antipatizar são transitivos indiretos e exigem a preposição com. Então, esses verbos não são pronominais, ok? Muita gente coloca, eu me simpatizo com as ideias. Gente, não existe esse meio. Ele não tem pronome. Então, não simpatizo com a sua ideia. Com a ideia. Antipatizamos com o atendente no primeiro andar. Esses verbos, eles não podem ser acompanhados de pronomes. E eles são transitivos indiretos e exigem a preposição com. Verbo visar, também bastante cobrado. O verbo visar, ele pode ser no sentido de mirar, né? Ou por visto. E ele vai ser transitivo direto. O atirador visou o alvo, mirou o alvo. Transitivo direto não exige preposição. O gerente visou, vistou o cheque do cliente. Também transitivo direto não exige preposição. Agora, ele pode ser, se visar, pode ser de ter algum objetivo, de pretender. E aí, ele é um verbo transitivo indireto. E exige a preposição a. Ele visa a uma promoção na empresa. Então, tem aí a preposição a, se for pretender, se for desejar. Ok? Lembre-se dele, quando você lembrar do visar, lá do aspirar. O visar e o aspirar, no sentido de desejar, ele precisa da preposição a. Visar e aspirar, no sentido de desejar, precisa da preposição a. Olhem aí, como a gente tem aí no livro de vocês. Regência verbal trata das relações existentes entre o verbo, termo regente e seus complementos, que são os termos regidos. É preciso ficar atento à necessidade de inserirmos ou não, entre esses termos, determinadas preposições. Há, em língua portuguesa, verbos que admitem mais de uma regência. Um bom exemplo é o verbo assistir. Nós podemos ficar sentados e assistir à destruição do planeta. Olha aí, assistir à destruição, no sentido de ver, eu exijo a preposição a. Então, certinho. O dever de todos é assistir nosso planeta. Esse assistir é ajudar. Neste caso, neste sentido, ele é transitivo direto. E assistimos em um planeta que pede socorro, no sentido de morar, tá? Ele é intransitivo e precisa de um adjunto adverbial. Vamos ver aqui outros verbos. Nós já vimos, mas vamos revisar aí como está na sua postila. O verbo agradecer, ele é transitivo e indireto quando se refere a pessoas e é transitivo direto quando são a coisas. Agradecer ao público os aplausos recebidos. Aspirar. Se for no sentido de sover, inspirar, de sentir o cheiro, ele é transitivo direto. Ela aspirou o ar puro. Então, ela aspirou no sentido de respirar. Então, aqui é VTD. Com o sentido de pretender, almejar, desejar, ele é transitivo, indireto e exige a preposição a. Ele aspirava ao cargo de diretor. Atender. Aqui também há duas possibilidades de regência, como o sentido de dar atenção, que é transitivo direto, Então, o vendedor atendeu o cliente, transitivo direto, sem preposição, e no sentido de responder, levar em consideração. Neste caso, ele é transitivo e indireto e exige a preposição a. O professor atendeu ao pedido dos alunos. Então, ele respondeu, ele levou em consideração aquele pedido. Neste caso, exige a preposição a, e ele é transitivo e indireto. Esquecer e lembrar. Então, esses verbos são aqueles verbos pronominais, e eles são transitivos diretos quando não tem presença de pronome, e eles são transitivos e indiretos quando possuem pronomes. Olhem aí. Ele esqueceu a luz acesa, não lembro o nome dele. Nenhum dos dois verbos estão acompanhados de pronome. Neste caso, como eles não estão acompanhados de pronome, eu não preciso da preposição. Diferentemente dos exemplos de baixo. Ele se esqueceu de separar o lixo. Eu tenho se esqueceu. Se eu tenho o pronome, ele vai puxar o quê? Ele vai pegar uma preposição. Então, se ele é pronominal, eu preciso colocar uma preposição. Nos verbos esquecer e lembrar. Quando são pronominais, exigem preposição. Você se lembra do nome dele? Então, entrou o pronome, consequentemente, entra a preposição. Nos verbos esquecer e lembrar. Você tem que lembrar disso e jamais esquecer. Porque os verbos esquecer e lembrar, quando pronominais exigem preposição. Obedecer e desobedecer. Eles são transitivos e indiretos e exigem a preposição A. Precisamos obedecer às leis da natureza e não desobedeça aos comandos. Preferir. Ele é bitransitivo e nunca o do que, como é comum na linguagem coloquial. Sempre o A. Prefiro comédias a dramas. Querer, no sentido de desejar, é transitivo e direto. A gente quer melhores condições de vida. Agora, no sentido de afeto, ele é transitivo e indireto e exige a preposição A. Quero a meus pais. Simpatizar e antipatizar. Eles são transitivos e indiretos e exigem a preposição Com. Lembrando que esses verbos não podem ser pronominais. Eles não podem ser acompanhados de pronome. Eu simpatizo com as ideias dele. Eu não poderia falar eu me simpatizo. Um meia não poderia. Então, eu simpatizo com. Olha aí a preposição Com. Com as ideias dele. Ela antipatizou comigo. A gente tem aí a contração e eu tenho comigo. Visar trata-se de mais de um verbo de dupla regência. No sentido de mirar e colocar visto, ele é transitivo e direto. Então, ela mirou, ela olhou lá. O alvo e acertou. Sem preposição. VTD. Ela avisou sua tarefa. Ela avisou ali, revisou. Então, temos aí sem preposição. Agora, o sentido de ter um objetivo, de pretender, de desejar. Ele é um transitivo e indireto e exige a preposição A. Eu viso a uma vida melhor no futuro. Gente, até a próxima aula. Estudem esses verbos. Vocês precisam memorizar. Vocês precisam estudar. Precisam lembrar desses verbos, ok? Então, até mais. Um grande beijo. Um grande beijo. Um grande beijo. Um grande beijo. Um grande beijo.